Ele tá em casa, tá junto do povo, na tela da minha independente pra você. Vamos escutar a narração, que a narração tá boa, junto com o governador Tarcísio. Vamos lá! Cumprimentando todos que estão malabrados, todos querem tocar, todos querem pegar naquele que representa a democracia brasileira. A partir desse momento, ele já caminha pra subir e adentrar esse palco, o palco da verdadeira democracia, a nação brasileira já começa a bater o coração mais forte, porque a partir de agora o chão vai tremer, porque chegou o nosso mito Jair, 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 Jair Bolsonaro! Eu sei o que vocês querem, querem imagem aérea, então toma! Imagem aérea, tá aqui na tela da minha independente, cobertura em tempo real pra você. Olha que coisa linda! Um milhão de pessoas falaram que não ia bater. Um milhão de pessoas, todos os quarteirões, os 18 quarteirões lotados da consolação a 23 de maio. Carinho especial, o governador de São Paulo, que já sobe nesse trio! Ele é Taxísio, 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 o nosso governador! Que coisa linda! Na tela da minha independente pra vocês. Siga a minha independente, vamos continuar a cobertura. Um milhão de pessoas na Vida da Paulista, tá registrado. Dia 25 de fevereiro, um dia histórico pra democracia. Um grande dia. E é isso pessoal, vamos continuar a cobertura, vamos pros próximos conteúdos. É muita gente, né cara? Não é pouca coisa não, esse aí é fantástico.